Pega todos Hoje eu vou mostrar a sua pipa Rapaziada, olha os pipa que o Caí pegou no festival hoje Olha aqui Gazão Mostra o outro agora, rabioludo Esse aqui também, ó, coloridão Esse é do Caíque, hein? Com a cara do miserável, hein, rapaziada Tudo chepado aí, ó, do Caíque Chepado aí, ó Esse daqui é bastante raba Esse daqui tá com bastante raba É, mano Cheio ainda, cheio, né Nossa, Steve, é cortante mesmo, hein Ó, tem outro peixinho aqui, ó Nossa, essa é bonita, da Adidas Coloca essa aí na cara Pra ser uma foto de capa Mas enverga ela, né, mano Nossa, esse cara, mano, assim, ó Só dá uma envergadinha Mostra o resto, então Já montei isso aqui? Rapaziada, é com o meu celular Vai ser um vídeo de dois minutos Mais curtinho Que o Caímea vai sair daqui a pouco Tem esse peixinho aqui também Esse peixinho aí é da hora, né? É, mano Nossa, ele é mó bonito Nossa, Caíque, só pegou barca, hein, Caíque Tem esse pipa aqui Filma a carrapeta ali, ó Famosa carrapeta aqui, ó Aqui? Essa aí é a famosa carrapeta Carrapeta Vai que pipa da hora, velho Coloca essa aí na cara aí Pra ela fazer uma foto de capa aí De novo? Vai, coloca ela na cara aí Aí, olhando, aí é o menor aí, rapaziada Ó, nem tinha tirado, mano Coloca assim Coloca de novo Calma aí Agora vai Então é isso aí, rapaziadinha Mostramos pipa aí, ó Do Caíque Deixa o likeinho Vai ter mais vídeos aí Como fazer pipa É isso aí, rapaziada E o peixinho, uma dólar Nossa, você tem que ter vontade, mano Dá pro Yuli Ó, essa linha lá Já dá hora, hein, Caíque Fininha Hein, Caíque O Caio falou pra você dar isso aqui pro Yuli É, rapaziada Quem quiser encosta Tira a rela, hein Amanhã Caíque, esse daqui eu só vou arrelar nos caras, mano Ele só vai arrelar nos caras, mano Ele só vai arrelar nos caras, mano Ele só vai arrelar nos caras Esse aqui, ó Os pipa aqui é a rara